A polícia militar faz rastreamento para prender quem matou um homem de 39 anos na cidade de Assucena. O crime aconteceu no distrito de Felicina e a Gisele está chegando com os detalhes desse crime para a gente. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos da nossa programação. A vítima deste homicídio é o Ellison da Silva, de 39 anos. Ele foi encontrado morto dentro do trailer onde ele morava no distrito de Felicina, em Assucena, no último sábado. As investigações ainda estão em andamento. Não há, ainda segundo a polícia, não há suspeito deste homicídio. Segundo a polícia militar que atendeu a esta ocorrência, no sábado o corpo de Ellison foi encontrado com várias perfurações na região do tórax e estava coberto por um lençol. Uma testemunha contou à polícia que, no sábado, ainda no sábado, chegou a ouvir um barulho de uma motocicleta chegando. Depois, ouviu também barulhos de tiros e também ouviu a mesma motocicleta saindo do local. Então, as investigações estão em andamento. O caso já foi repassado pela polícia civil. Essa testemunha também contou à polícia, Nico, que o Ellison trabalhava muito e era bastante discreto, bastante reservado. Não conversava muito ali com os vizinhos, com os moradores do entorno onde ele morava. Então, o principal suspeito ou os suspeitos, que pode ser mais de uma pessoa ou uma pessoa só, ainda estão sendo procurados pela polícia. E até mesmo para fazer a suposta investigação, a possível investigação de quem poderia ser o suspeito, o principal suspeito deste homicídio. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele, sempre que alguém tiver alguma informação, passar para o 181, para o 190, para que seja esclarecido. Ainda mais tratando-se de um distrito, que é um lugar que normalmente as pessoas conhecem umas às outras, sempre vê uma movimentação diferente. Obrigado a Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta com a gente.